Ele se casou por puro interesse e um dia eu vou provar isso. A Cássia chega. Vai morar em outro lugar. Eu não vou. É que o senhor está se apaixonando pela senhorita Cássia. Oh, não. Você me conhece, esse infeliz. E você está avisado. O senhor também. Ele mandaria me matar. Ele mandaria me matar.